Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ellen Cardoso e hoje eu vou trazer pra vocês tipos de vizinho. Todo mundo tem aquele vizinho fofoqueiro, ele vai querer saber da vida de todo mundo, inclusive da sua vida. Ô, 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 Odete, vem aqui, vem aqui te contar um babado bafônico pra você? Pois conta, menino, o que aconteceu? Pois você não acredita que a filha da Clemuda tá grávida? Não acredito. Pois é, ela ainda disseram que tinha vindo lá da balada. Meu Deus, eu não sabia disso não. É, mas o cara não trabalha não, o cara é um vagabundo mesmo. Mas esse mundo tá perdido, meu Deus do céu. Todo mundo tem aquele vizinho barraqueiro. Se você não tem, você é o vizinho barraqueiro. Que negócio é esse aí que eu fiquei sabendo que você tá vendando em cima do meu namorado. Hein? Sua rapariga. Não é pra você olhar pra ele, tá? Não é pra você olhar pra ele. Tá? Porque ele tem dona. Tá vendo ele, não? Ele tem dona, sim. Mentira. Quem foi a fofoqueira que falou? Vai. Não vai resolver isso aí. Você quer? Você quer? Seja minha, vai. Vamos meter na porrada aqui. Não, pode vir, vai. Ah, mas tá de brincadeira. Agora é cada um. Todo mundo tem aquele vizinho. Reclamão. Ele vai reclamar. Se você pisar o pé no chão, ele reclama. Ele reclama de tudo. Tudo, tudo, ele reclama. Ai, eu vou assistir agora. Sem querer ser chata, mas você podia baixar um pouco do volume da sua televisão? Tá me incomodando um pouquinho, sabe? Obrigada. Tá bom, eu abaixo sim. Tá, tchau. Pode esquecer aí do vizinho que fica te emprestando as coisas. Ele vai pedir tudo, tudo, tudo. Tudo. Não tem nem o que falar dele. Ai, tem que ligar pra minha prima falar do negócio, do... Um bafo que aconteceu. Ai, peraí. Tem alguém me chamando. Ah, mas a hora que eu vou ligar, as pessoas me chamam. Oi, Odete. Você por aqui? Ô, vizinha. Será que você não tem um pacote de açúcar aí pra me emprestar, pra eu fazer um café? Açúcar? Ah, tá. Eu empresto. Tá aqui o açúcar. Ah, obrigada. Ah, mas eu também queria o pó do café, porque... Eu inveto fazer essas coisas, mas não faltam as coisas na minha casa. Eu queria fazer um café, mas falta. Ah, café? Oi, mas você não disse que ia fazer um café? Você não pode ir emprestar? Tá bom, então. Tem um vizinho que eu tenho até medo dele, porque, tipo, você tá assim, você tá de boa, ele fica te espiando. O vizinho que te espia. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like aí pra mim e comenta aí que eu tô pensando em fazer mais tipos, tá? Então vocês comentam aí o que vocês querem, tipos de vizinho... É, tipos de vizinho não. Tipos de professor, tipos de aluno, o que vocês quiserem e comenta. O que eu vou tá fazendo pra vocês. Então é isso. Até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!